Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e sejam bem-vindos a um vídeo extra aqui do canal. A galera gostou bastante do projeto em Easy EDA, então muitos perguntaram se ficaria bacana, se era seguro fazer um pedido lá na plataforma. Eu, atendendo a esses pedidos, vou projetar com vocês uma Arduino Standalone aqui e vamos fazer o pedido aqui e demonstrar para vocês. E daqui uns dias vamos verificar essas placas, essas PCBs chegando e aí vocês vão ter uma noção da qualidade. Show de bola já, mete o dedo aí nesse like, porque estamos atendendo a esse pedido de muita gente que solicitou a metodologia para encomendar as suas PCBs. Segura aí! Vamos então começar um projeto do zero em Easy EDA, vamos fazer o diagrama esquemático e o layout. Vou mostrar passo a passo comigo aqui o desenvolvimento e eu pretendo talvez cortar o vídeo na parte do layout lá, vou posicionar os componentes aí e depois os traçados, talvez eu corte o vídeo para ele não ficar tão longo assim. Você está com o seu Google aberto, você pode digitar o seguinte, circuit design online, entre aspas. Dando um enter você já está aqui em Easy EDA, diretamente no site, mas de qualquer forma aqui na descrição vou deixar o link para você. Mas só caso você não se lembre, lembre-se dessa frase e digite no Google e você já está aqui fácil. Vou fazer o meu login, você entra com seu e-mail, com a sua senha cadastrada, lembrando que o cadastro é gratuito e você tem acesso a muitas ferramentas aqui. E aí vamos lá no New Project e vamos abrir um novo projeto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse esquemático e eu vou aqui em Document New Project. E aí eu posso dar um nome ao projeto. Vamos chamar de Arduino Stand Alone. Stand Alone. Projeto de uma PCB Arduino Stand Alone. Arduino Stand Alone você sabe, você deve conhecer o Arduino naturalmente. A Stand Alone apresenta os componentes fundamentais para você desenvolver projetos com Arduino e poder desenvolver os projetos definitivos com Arduino, para não precisar utilizar a plataforma. Mas nessa Stand Alone aqui eu ainda vou colocar, pretendo colocar o socketzinho para você entrar com um gravador SPI e poder atualizar o código da mesma forma. Então vamos dar um OK. Ele cria uma pastinha para o projeto. E aí agora vamos criar um novo esquemático aqui. New Schematic. E aí clicando com o mouse e mantendo pressionado você pode arrastar aqui, clica com a esquerda, duplo clique com a esquerda, Arduino Stand Alone, você dá o nome para o seu circuito e você coloca o seu nome, o nome de autoria. Muito bem, clicando com a direita e arrastando. E aí você vai perceber aqui que na biblioteca, vamos pegar aqui EasyDA Libs, você não tem um microcontrolador, você não tem um AVR, você não tem um Atmega, você não tem um 8051. Entretanto você pode facilmente encontrar aqui em More Libraries, então tem diversos componentes a mais, além da biblioteca do EasyDA. Você clica ali, eu vou já direto colocar o AVR da maioria dos Arduinos, o Atmega 328P. Clica em Search e aí tem aqui uma biblioteca, bibliotecas extra, inúmeras. E eu vou pegar uma versão aqui, DIP28. E aí você escolhe um que já tem o package para o circuito impresso. Observe que esse aqui tem o diagrama esquemático e aqui ao lado tem o package já prontinho para o circuito impresso. Se bem que esse aqui está faltando um terminal, parece, vamos pegar algum outro modelo. Atmega 328P, esse aqui, que as ilhas estão quadradinhas. Aí, então você pode pegar esse modelo aqui, clique em Place e você tem aí o circuitinho, o componente para o seu projeto. Cliquei nele, não quero mais, então clico com a direita. Com o scroll do mouse você dá zoom. E aí vamos adicionar GND aqui, já direto, deixou os dois pinos bem certinhos. Vamos pegar aqui mais 5 volts para ligar aqui em AVCC e NVCC. Então o desenho é muito fácil aqui de fazer, traçar as wires e adicionar os componentes. E aí vamos adicionar aqui, você pega Net Port. Vamos clicar aqui e você tem uma label que fica muito mais elegante o seu projeto com labels. Essa aqui é a label de Reset. Duplo clique, vamos chamar de RST. E aí também vamos adicionar aqui, duas labels para o cristal. Duplo clique, OSC 1, o oscilador, OSC 2. Muito bem, vamos adicionar também as labels das conexões analógicas. Então eu clico X no teclado, eu dou um mirror horizontal. Acho que eu consigo colocar todas aqui do lado certinho. E eu vou traçando aqui. AN 0, AN 1. Vamos dar um CTRL S para já salvar isso. Vamos chamar de Arduino Stand Diagrama. E vai ser aqui na pasta Standalone. Diagrama esquemático Arduino Standalone. Save. E agora eu sempre dou um CTRL S para ir atualizando. Vamos adicionar então, você clica P e você tem aqui as conexões PCB. Então vamos pegar, vamos precisar de 5, S e P5. Cliquei aqui e vamos colocar no esquemático. Aqui mesmo. Deixa eu tirar esse preview daqui. E aí vamos ver se dá para copiar isso aqui tudo. Seleciono, clico com a direita. Vamos ver CTRL C, CTRL V. Aí, CTRL C, CTRL V. X inverteu. Bem prático, hein? Aí é só ligar aqui e eu tenho a interligação. Ah, na realidade é P6 aqui. Tá certo. Vamos pegar aqui. S e P6. Clico aqui. Clico aqui. Seleciono, arrasto aqui, já fiz a ligação. Continuar traçando as wires aqui com a esquerda. Duplo clique em P1, eu vou colocar aqui Analog. Que é o que vai aparecer lá na minha PCB. CTRL S para salvar. E aí está, galera. Bom, como vocês perceberam, eu acabei de fazer uma das conexões. Temos mais as conexões digitais. E essas aí eu vou fazer aqui e depois eu retomo a gravação, certo? Eu vou dar um corte no vídeo, senão ele vai ficar longo demais, beleza? Então, até daqui a pouco. Estamos de volta e aqui está o esquemático até agora, galera. Veja, eu tenho todos os soquetes, Analógico, Digital 1 e Digital 2, que eu nomeei assim. Comunicação SPI para gravação. Então, você pode renomear aqui dentro, dando duplo clique também. É bem versátil o sistema. E aí veja que a SPI está conectada nos respectivos pinos. O MISO D12, MISO indicado aqui. Também conectei o LED on-board, o clássico LED do Digital 13. Com um resistor limitador de corrente aqui para fazermos o Hello World em nosso Standalone. Também coloquei o circuito do cristal. Esse cristal eu achei lá nas bibliotecas adicionais, que é a distância certa. É o X-Tal 1. E esse SW1, que é o botão para reset, eu também encontrei nas bibliotecas extra. O que está faltando no esquemático agora, você pode incrementar das mais diversas formas a sua Standalone. Mas o que eu ainda vou adicionar aqui é o regulador de tensão. O EasyDA tem o 7805 aqui na sua biblioteca. Então, digitei na busca. Já vou adicionar no sistema aqui o 7805. Vamos colocar a fonte de alimentação aqui assim. Vamos pegar um conector de duas vias agora para a entrada. SIP. 2. X para inverter. Vamos chamar esse aqui de VIN. Vamos renomear para VDD. Então, vamos colocar VIN mesmo aqui. E aqui GND. Vamos dar um CTRL Z que eu errei aqui a linha. Agora sim. Vamos pegar os terminais de terra. E mais um. E aí vamos ligar aqui. Fazer a ligação aqui. E vamos conectar o capacitor de desacoplamento do circuito integrado. Capacitor de poliéster de 100nF para o microcontrolador. E aqui vem o mais 5V. E aqui vem o mais 5V. Acho que é isso galera. Temos aí um diagrama esquemático para uma Arduino Standalone. O próximo passo é fazer a placa de circuito impresso. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em Convert Project to PCB. Você clica aqui. Ele abre para a nova PCB e já adiciona os componentes aqui. Então eu vou posicionando inicialmente aqui. O microcontrolador desta forma. A interface analógica vem aqui. A digital 1 vem aqui. Lembrando que clicando em espaço você rotaciona. Mais ou menos assim. Botão de Reset. O resistor. O que mais falta? Conexão SPI. Vamos trazer aqui a SPI também. O cristal. O que mais está perdido aí? Regulador. Aí você vai arrastando. E inicialmente não preocupe-se em fazer as suas wires. Vá posicionando os componentes aí na área de trabalho. Beleza. Aí você começa a fazer o traçado das linhas. Veja que o Easy IDE já indica para você quais componentes devem ser interligados. Então novamente eu vou fazer mais uma pausa no vídeo. E aí eu retorno com a placa finalizada. E aí vamos fazer esse pedido dessa PCI. E ver ela na prática daqui a alguns dias. Aguenta aí um pouquinho. Posicionei todos os componentes de forma bem bonitinha aqui na placa. A princípio vai caber tudo neste espaço aqui. E aí observe que eu não tenho todas as ligações feitas ainda. Eu fiz algumas ligações aqui no bottom. Utilizando a ferramenta TRACK aqui. Nas ferramentas da PCB. E eu já coloquei aqui o texto. Arduino Standalone. Coloquei D7 a D0 aqui para digital 1. D13 a D8 para digital 2. A conexão SPI para o nosso gravador. A0 a A5. E o nosso botão vai ficar aqui. Vamos colocar mais um texto aqui. Veja que você tem que selecionar o Top Silk Layer para os textos da face superior. Duplo clique. WR Kits. Vamos colocar a marca aqui na placa. Ctrl S para salvar. Então Arduino Stand PCB. Placa de circuito impresso da Arduino Standalone. Save. Você pode traçar manualmente. É um excelente exercício. Mas o Easy EDA tem uma ferramenta sensacional de auto-roteamento. Então você pode vir aqui. Auto Router. Clique aqui. E aí você pode até selecionar. Se quer só a face superior ou só a inferior. Vamos colocar All para ser dupla face. Você dá um run. Olha que barbado. Só aguardar um tempinho. Ele faz os cálculos pertinentes para o roteamento automático. E magicamente a sua PCB surgirá finalizada. Router Completed. Veja que foi bem rápido mesmo. E ele resolveu a PCB para você. Show, né? Bem rápido para fazer o projeto da sua PCB. Aí estão todas as wires. Projeto então está finalizado. Mais um Ctrl S. E chegou a hora de fazer o pedido. Vamos encomendar então umas plaquinhas e ver se a qualidade é bacana mesmo. Acredito que seja bem bacana. Vamos aqui em Fabrication Output. Ele vai direcionar para esta janela aqui. Vamos deixar duas layers. Vamos pegar dez unidades. Deixar na cor verde mesmo. Os outros detalhes vamos deixar todos ali. Save to Car. Veja que vai dar 17,6 dólares. Dez plaquinhas. Então, interessante. 1,76 por placa. Adicionei ao carrinho. Então, vamos selecionar aqui. O Air Mail. O frete expresso seria 39 dólares. O Air Mail, 8,6. Então, vou pegar o frete econômico. Pode levar de 8 a 40 dias. Tempo bacana. Se você tem mais pressa. Vamos em Submit Order. Você pode fazer o pagamento com o Paypal. Ou com seu cartão de crédito. Se for um cartão de crédito internacional. Como a minha conta Paypal não está associada a esse e-mail. Que eu estou cadastrado aqui. Eu acho melhor fazer no cartão. Então, eu já peguei meu cartão de crédito aqui. E vou fazer a compra. E eu falei com o pessoal do Easy IDEA. E eles cordialmente me concederam um cupom de 20 dólares aqui. Que eu vou poder utilizar para as PCBs. O frete eu vou ter que pagar. Mas, beleza. Já está valendo. Então, vamos clicar no cartão. Essa parte de preenchimento dos dados do cartão eu vou pular. Então, vamos fazer um corte rápido. E já voltamos. Adicionei o meu cartão. Você que tem cartão de crédito é barbadinha. O número do cartão. O código de segurança. Você lança a validade dele. Você adiciona ali. E eu vou utilizar o meu cupom que o pessoal me concedeu. Então, eu clico aqui. Aí, o frete. O valor do desconto. E o valor total. Aí, vamos dar um Pay. E, a princípio, o pedido está efetuado. Status produzindo. Observe que está aqui o seu número do pedido. Provavelmente, clicando aqui. Eu nunca pedi do EasyDA. Estou fazendo agora a primeira vez. Mas, aí, todos os detalhes mesmo. Tudo certinho. Ele já pega o endereço. Beleza. Então, acredito que agora é só esperar chegar as plaquinhas. Quando chegar, eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês os resultados. Esse foi mais um vídeo extra aqui do canal WRKids. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. Favorite o vídeo. E compartilhe com a galera. Se é novo por aqui, se inscreva. Como eu já falei. Botão vermelho em inscrever-se. E você acompanha todas as novidades. E todos os vídeos. Que aqui tem vídeo todo dia. Às vezes, mais de um vídeo por dia. Valeu mesmo a audiência. Aquele abraço. E até a próxima.